Fala meu povo que acompanha o canal aqui em Catatau Maranhense Não passa esse vídeo pra mim, esse vai ser um dos melhores vídeos que eu vou fazer pra você Esse vai ser o melhor Gente, todos vocês que não são inscritos, que estão olhando o vídeo Compartilha, comente, se inscreva no canal, dá o seu like Deixa o seu joinha Aqueles que já estão inscritos há muito tempo, há muito dia, muito obrigado Hoje eu vim fazer um vídeo diferente Todo mundo sabe, né, que eu gosto de gravar assim dentro do mato, né Só eu e Jesus Cristo e todo mundo que está me assistindo Pois é, gente, o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, não é vídeo de graça É uma reflexão da minha vida, da nossa vida, tá bom? Você que está me assistindo, muito obrigado A primeira coisa que eu posso dizer pra você É que não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos Mas eu quero uma coisa, assista esse vídeo até o final, pelo amor de Deus Assista esse vídeo até o final E deixa o seu comentário aí embaixo O canal tem mais de 800 inscritos Mas nem todo mundo interage, nem todo mundo compartilha, nem todo mundo Mas não é isso, gente É... a questão é que Se você gostar do vídeo, você compartilha, se você não gostar, não tem problema, não é isso A questão, gente, é que eu falo que nem José José foi um homem sonhador, acreditou nos seus sonhos E foi deixado pelo seu próprio irmão Jogado na cisterna, foi vendido, mas ele nunca deixou de acreditar Eu sou um tipo de pessoa que eu sempre quero levar algo pras pessoas Transmitir amor, transmitir paz, transmitir alegria Transmitir algo na vida de outras pessoas Hoje eu vim falar de alguém tão importante na minha vida Que pra mim tem sustentado a minha vida nos meus momentos fracos Nos meus momentos de tristeza, nos meus momentos de choro Porque nem todo palhaço, é... por trair dele existe um sorriso Então você tem que aprender isso Nem todo palhaço, é sinal que toda vida ele tá alegre Então, eu agradeço a todos vocês E eu não vou decidir, meu senhor, se eu morresse hoje Porque eu não tava tudo bom, graças a Deus Mas o meu objetivo é levar algo no seu coração Sempre eu tô com você, eu tô fumando, tô dentro do mar, te fazendo alguma coisa Então o meu objetivo é esse, amar as pessoas, cuidar das pessoas Então eu vim falar de alguém que mudou a minha vida Mudou o meu pensamento, mudou o meu coração, mudou a minha história Foi Jesus Cristo Quando eu olho pra Jesus Cristo, eu olho ele me amando Independentemente dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados Daquilo que eu cometi, ele sempre tá me abraçando Porque se eu fosse desistir, eu tinha desistido Como muitas pessoas já disseram Ah, eu não quero esse canal Ah, tu tá perdendo tempo, por que tu não faz tanta coisa? Esse não dá pra ficar doido São tantas outras palavras que a gente escuta Que raramente a gente não vai esquecer A gente vai colocar na mente A gente só não pode se deixar, se levar por essas palavras Eu sempre fui um filho Eu fui uma pessoa que sempre busquei Sabe, eu fui um tipo de pessoa Que eu que tô indo atrás das minhas coisas É eu que tô querendo Meu objetivo é chegar lá Na escola eu me lembro quando eu não sabia ler Nem todo mundo queria me ajudar Nem todo mundo queria me ensinar Nem todo mundo tava se importando comigo Era uma época Não sei o que Sempre aqueles pensamentos de inferioridade Em nosso pensamento, em nosso coração Dentro de nós Como se a gente não vai conseguir Como se a gente não vai Alcançar nada Isso que me levou, gente A encontrar eu dentro de mim Sabe por quê? Isso é ruim Porque você tá numa sala de aula Quando nem todo mundo te dá um livro Nem todo mundo quer te dar Nem todo mundo acredita Na sua história Isso é verídico Isso é raro Mas é verídico Raro não Isso você vê em quase todos os lugares E eu tinha esse hábito de querer ler Depois que eu aprendi a ler Eu foquei a minha vida A ler um bocado de livro Augusto Cury Gente, tem tantos outros livros que eu já li Sobre cancero Sobre... Eu sempre gosto de ler Principalmente a Bíblia Principalmente outras coisas Eu sempre gosto de estar lendo Graças a Deus Então, se eu luto, gente É Jesus Cristo que me ajuda Mas eu sozinho Mas muitas pessoas já chegaram Para mim e falaram Desiste para disso Desiste os teus sonhos Desiste os teus objetivos Isso daí não é pra ti Mas eu tenho um negócio comigo Jesus Cristo Ele veio estimular mais pessoas Esse é o meu objetivo Amar a sua vida Amar você Amar a sua casa Independentemente dos seus erros Da sua sua vida E... Outra coisa, gente É... Eu não posso mudar o mundo inteiro Jamais Se eu tivesse esse poder Mas eu não sou Deus Mas se eu não posso mudar o mundo inteiro Eu posso mudar a vida de alguém O gesto é simples Você pegar, ajudar alguém Atuar É... Falar alguma coisa Se dedicar à vida de alguém Isso já é amor Mostrando a amor Para as pessoas Então... Se você fosse contar a minha história Deus Cristo mudar a sua vida Independentemente do que as pessoas falam Do que as pessoas dizem Deixa Deus mudar a sua história Deixa Deus mudar a sua família Deixa Deus mudar o seu pensamento Deixa Deus mudar, sabe? A sua casa Sabe? Aquele que tem de aprisionado Deixa Deus mudar O que eu entendo Jesus Cristo Ele sempre quer o melhor Para a nossa vida Então... Direto aqui do catatau maranhense, né? O seu coração Sempre, gente Eu peço assim Quando vocês assistem o vídeo Assistam Deixa o seu gostei Aquele que não é inscrito Se inscreve Ative o sininho Para ficar sem perceber Nos próximos vídeos A gente vai ter vídeo Quando eu tiver tempo Eu estou filmando Graças a Deus É sempre isso, gente Que eu puder ajudar Sempre eu falar aqui No canal e tal E outra, gente Eu já pedi Só que eu não faço mais isso Eu já pedi A algumas pessoas Que tem bastante inscritos No canal Para me divulgar Para dar uma ajuda E se virar as costas Nem responde Poucas pessoas Eu tenho guardado Quem tem me ajudado Quem não tem Mas isso eu não vou pagar Com mal não Eu tenho certeza Que é com bem Que a gente se ganha Que a gente se veste Hoje é o vídeo de hoje Que Deus abençoe sua vida Que Deus abençoe sua casa Que Deus abre as portas Financeiramente Fisicamente Mentalmente Aquilo que você pede Aqui direto Por causa da maranhense No seu coração Deixa o seu like Gente Vamos fazer assim Deixa o seu comentário Embaixo Nos ajude a crescer No canal Eu tenho certeza Que esse canal Vai ser uma bênção Para a sua vida E a única coisa Que eu quero É te mostrar História de pessoas Aqui no canal Vida de pessoas Aqui junto comigo Eu quero crescer sozinho Quero se destacar sozinho Preciso de pessoas Para juntar a gente Lutar E acreditar nos somos Que Deus abençoe sua vida Mais um vídeo especial Aonde esse vídeo entrar E essas palavras Podem entrar no seu coração Que você possa nos ajudar Toda vida Aqui através Da rede social Siga a gente No Instagram Diogo Pontes E aqui no canal Gatotamara Que Deus abençoe sua vida Que já Que Deus abençoe sua vida Que Deus abençoe sua vida